Hoje, Maria Lua quer saber. Será que eu sou parecida com a minha mãe? É hora de contar tudo. Sua mãe morava lá no vazio, o pai dela se chamava Chico. Mas o medo da verdade traz a violência. O que é isso? O que é que você está fazendo? O que é isso? O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Venha causar tudo para ela. Ana Raí e Zé Provão. Hoje, 10h15 da noite, no SBT. Hoje, é hora de contar tudo. Sua mãe morava lá no vazio, o pai dela se chamava Chico. Ana Raí e Zé Provão. Hoje, 10h15 da noite, no SBT.